Especificamente hoje é um dia muito importante para nós, mulheres, porque hoje é o dia internacional da luta pela saúde da mulher. E no caminho por esta saúde, na busca por essa saúde, a informação é a nossa melhor aliada, a informação é a nossa melhor amiga. Quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente tem acesso a tudo isso, mais a gente consegue buscar o autoconhecimento, conhecer os sinais do corpo e poder cuidar de nós mesmas, não é verdade? E pensando nisso, hoje estamos aqui... Aliás, eu não tenho nem... Vou me preparar, deixa eu me pentear aqui de novo, estou meio descabelada, deixa eu me pentear direitinho, porque precisa desse momento. Vamos receber aqui uma campeã do mundo, vamos receber aqui uma finalista olímpica, uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que eu vi ainda adolescente, ela virou uma grande mulher e está aqui com a gente. É muito bom poder conversar com a Daiane dos Santos. Obrigada, Daiane, seja bem-vinda aqui, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você, mas antes de passar a bola para você, a doutora já apareceu aqui, eu preciso continuar essa nossa apresentação. Muito prazer, seja muito bem-vinda a doutora Paola Ismânio, que é médica cardiologista do Fleury, para a gente falar sobre os cuidados com a saúde, especificamente os cuidados da saúde da mulher. Doutora, se a senhora me permite, eu vou voltar aqui para a Daiane, porque... Combinado. A última vez, doutora, que eu e a Daiane participamos, assim, de uma transmissão ao vivo, como essa nossa live aqui pelo Grupo Fleury, o Brasil fez dobradinha no pódio olímpico, foi naquela final olímpica do Rio de Janeiro que o Diego Hipólito e o Arthur Nori ganharam medalha de prata e bronze para o Brasil, você lembra disso? Pois é, Daiane. Lógico que lembra, eu sou hiperfã das duas. Ai, gente, ó, só coraçãozinho para vocês, só coraçãozinho aqui, ó. Olha aqui, vou entrar já, então já me deu... A Glenda me deu a deixa, a doutora Paola me deu a deixa, eu vou entrar, então. Estou entrando já aqui. Bom dia para todos que estão, para todos e todas, principalmente, que estão aqui com a gente. É um convite muito especial da Fleury poder dividir um pouco da minha história com vocês, ainda mais com essas duas grandes mulheres, né, que são super referências aí. E a Glenda, a gente tem uma história muito forte, né? Não só ali, nos meus 18 anos de carreira, ela falando da minha carreira como atleta, como apresentadora, né, como jornalista, mas ela citou esse momento tão importante que ela marcou ali como a primeira narradora, né, ali, abrindo aí, sendo essa pioneira dentro do esporte. E eu, no momento de transição, entrando aí como comentarista esportiva, falando sobre ginástica, eu tive a oportunidade de aprender com essa grande mulher que é a Glenda. Já admirava ela, né, pela proximidade ali como repórter. E quando eu pude trabalhar com ela, gente, foi incrível. Incrível. E doutora Paola, né, acho que essa médica do coração, representante aí dos médicos e também de toda a equipe clínica, né, laboratorial da Fleury, que tem uma história de ligação comigo muito forte, tá? Porque eu usei, durante esses 18 anos da minha carreira, eu precisei muito dos trabalhos da Fleury, e eu até descobri, sabe, que a Fleury tem duas datas que estão conectadas comigo, que são datas de comemoração pra mim e pra Fleury também, pro grupo Fleury também. Que é, a primeira data é a minha data de nascimento. Eu nasci em 1983, e em 1983 a Fleury se tornou pioneira aí na medicina diagnóstica integrada, né? E em 94, que é a outra data, que foi o meu nascimento na ginástica. Foi quando eu entrei na ginástica pra competir, em 1994. A Fleury também, ali, se tornou, né, teve uma grande repercussão ali dentro da medicina também. Então, a gente tem essas duas datas em conjunto, tanto a minha data de nascimento quanto a minha data de nascimento na ginástica. E eu achei muito interessante, porque eu não sabia. E hoje eu tô aqui, nessa nova fase da minha carreira, como influenciadora esportiva, desculpa, e poder ter esse contato hoje com vocês, essa troca de informação, levar, eu acho, o legado à frente, o legado do bem, o legado da saúde, principalmente da mulher, né, pra todas as pessoas, é muito importante. Tô muito contente mesmo. Não, e é muito bom estar aqui com você, Day, também, porque... Oi, doutora, pode falar, pode falar, doutora Paola. Não, eu queria falar que sou fã das duas, porque eu até falo que eu sou esportista de carteirinha e médica nas horas vagas, né? Eu adoro esporte, sempre pratiquei, óbvio que não, assim como vocês, mas eu acompanho tudo e acompanho as duas fielmente, viu? Acho que vocês são representantes de tudo que nós, mulheres, também os homens, mas que todos deveriam fazer, viu? Atividade física faz bem pra tudo, já já nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos já começar a falar sobre isso, né, porque hoje é um dia importante, né, essa luta pela saúde da mulher, essa busca, e é bacana a gente poder ter a Dayane aqui, porque o atleta, né, a atleta na sua carreira passa por diversos exames, tem um acompanhamento da saúde muito próximo, né, e ele cresce, ela cresce tendo esse acompanhamento, e como a Dayane acabou de falar aqui, por muitas vezes, algumas vezes, não só o acompanhamento, mas precisa, de fato, de alguma operação, ou de algum tratamento um pouco mais sério, e aí ele acaba se abraçando mais com a saúde. E por causa disso, acaba tendo mais acesso à informação e às transformações do nosso corpo, né? Porque a gente sabe que o corpo da mulher, né, doutora? O corpo da mulher, até por causa do ciclo da menstruação, até por causa da mudança de hormônios, até por causa da chegada da menopausa, o corpo da mulher, ele vive uma transformação muito grande ao passar dos anos, né? E quanto mais conhecimento, e a gente está falando aqui de informação, e são ótimas essas lives do Grupo Fleury, justamente para levar a informação, democratizar essa informação para as pessoas. Então, assim, de cara, eu vou começar, doutora Paola, perguntando uma coisa para a senhora, que eu fiquei assim... Quando a gente fala de problema cardíaco, né, a gente fala direto, liga direto ao homem, né? A gente acha que, ah, só o homem tem problema cardíaco, só o homem tem problema cardíaco. E depois aqui na pesquisa que eu tive acesso, que o Grupo Fleury mandou para mim, 20% das mulheres no Brasil vêm a óbito por problemas cardíacos. Eu fiquei impressionada com esse número, né? Eu estou naquela idade, eu estou com 46 anos, aquela idade que o coração tem que tomar cuidado mais com o coração, e comecei a ficar preocupada com essa história toda. E aí eu pergunto, quais seriam os principais sinais que as mulheres deveriam observar como alerta em relação à saúde do seu coração? A gente fala muito do câncer de mama, existem muitos projetos relacionados a vários tipos de câncer para a mulher, mas o coração, a gente não vê muito falar sobre problemas cardíacos relacionados à mulher, né, doutora Paola? Pois é, Glenda, você sabe que historicamente a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata a mulher no mundo, né? Para você ter uma ideia, são 8,5 milhões de mulheres morrendo por ano no mundo, né? E é a principal causa de morte na mulher, e a mulher desconhece esse fato. Eu já estou no Fleury há 25 anos, já estou formada há mais tempo do que isso, enfim, e assim, a gente vem acompanhando, né, esse cenário piorando, no início desconhecido, a própria mulher desvaloriza porque desconhece e acaba não prestando atenção nos seus próprios sintomas e acaba também, eventualmente, quando fala para o marido, inclusive para o médico da mulher, que o mais frequente é o ginecologista, ela descreve de uma forma atípica, porque os sintomas cardiovasculares da mulher são atípicos, né? Homem, a gente, normalmente a gente já, ele chega e fala, estou com dor no peito, é desencadeado pelo esforço, pior é com esforço, né? Agora, a mulher, geralmente, é desencadeado por um fator emocional, então, pode ter dor no peito, as características da dor, pode ser mais sutil, é mais atípica, a dor pode ser no pescoço, nas costas, no braço esquerdo, no estômago, e facilmente confundido com sintomas psicológicos, né? E também sintomas gástricos, musculares, enfim, e o que acontece é que, inclusive nós médicos, achamos que a dor é atípica, e às vezes, deixamos passar a oportunidade de fazer essa investigação. E, como você fala, a gente cresce com o conhecimento de que tem que fazer rastreamento, consulta ginecológica, de rotina, mamografia, paparicolau, enfim, para evitar câncer de mama, e outras doenças ginecológicas, isso já está, né? A mãe já ensina, a gente já sabe disso. Entretanto, a doença cardiovascular mata muito mais do que câncer de mama e outros cânceres ginecológicos associados, né? Então, a gente até montou, lançamos em março desse ano um movimento, o movimento do coração da mulher, para levar a informação ao público, né? Assim, informação de forma transparente, disponível, de fácil, e conteúdos informativos, sobretudo, pressão, atividade física, obesidade, sintomas, exames, porque esses exames precisam ser feitos com regularidade, né? Porque não são todas as mulheres que têm risco de infartar, de ter AVC, de ter doenças cardiovasculares, as esportistas já acabam fazendo investigação, porque estão sempre praticando atividade física, e em geral, tem esta recomendação, mas as mulheres, de uma forma geral, precisam fazer, em qualquer fase de vida, principalmente, se tiver risco familiar, ou outros riscos, né? Como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, e, além disso, isso acentua com a entrada da menopausa, mas mesmo antes, a mulher está sobre risco de alterações cardiológicas, né? E, então, ela precisa conversar frequentemente com o seu médico, seja o ginecologista, endócrino, para que ele monte o seu perfil, para que escolha qual o exame indicado, para não começar com o exame desnecessário, qual a regularidade, a partir de que idade, né? E a mulher, inclusive, tem outros fatores de risco que são próprios dela. Diabetes e hipertensão na gestação, são fatores de risco para a doença cardiovascular, síndrome de ovário policístico, menopausa precoce, doenças inflamatórias, como lúpus, artrite reumatoide, entre outros fatores, exacerbam o risco de eventos cardiovasculares. Então, resumidamente, falando sobre a investigação, o importante é que seja realizado, pelo menos, um perfil bioquímico, né? Com análise de colesterol, de açúcar no sangue, né? Da glicemia, e estratificar os riscos com os fatores hereditários. A hereditariedade é muito importante. avaliar a sua pressão arterial, isso já a partir da, né? Da tenra idade, 18 anos, eu falo que, em vez da gente dar o carro para o filho, tem que fazer, pelo menos, a primeiro check-up, a primeira investigação. Monta o perfil, né? Da parte cardiológica, pode fazer um eletrocardiograma, se não tiver nenhum sintoma, vai acompanhando. Ou, quando vai iniciar atividade física, também é bom que faça exames para investigação, para verificar se não tem algum risco, né? Alguma doença que já tinha pré-existente, doença congênita, doença de válvulas, enfim. E, dependendo do histórico familiar e de todos esses fatores, vai se montar o perfil. E aí, pode fazer um teste ergométrico, teste ergo-espirométrico, cardiopulmonar, entre outras avaliações, né? No Fleury, a gente dispõe de unidades que avaliam de uma forma geral a saúde da mulher. Então, tanto da parte ginecológica, densitometria óssea, enfim. A unidade que eu estou falando agora, né? Que tem essa vista aqui da Ponta Estaiada, é a unidade voltada para a parte cardiológica, né? Para avaliação cardio e neurovascular. Enfim. E também, no caso da Daiane, a gente tem a possibilidade de investigações ortopédicas, né? De clínica com pequenas cirurgias, enfim. E todo esse apoio. Mas, voltando um pouquinho para o ponto de vista cardiovascular, mesmo quem não tem sintomas, precisa fazer uma avaliação. Porque, às vezes, o evento já é o sintoma. E a pessoa deixou de ter a oportunidade de prevenir, de mudar esse curso, essa evolução. Né? Então, se fizer exames com regularidade, procurar o seu médico, para as atletas, o médico do esporte, para as esportistas também, ou o ginecologista, seu clínico, aquele que é o seu médico, para que ele monte o seu perfil de risco, para que escolha os exames indicados e a regularidade. Então, depois da menopausa, é fundamental que se faça anualmente. Mas, antes, aí, dependendo do fator de risco, vai ter uma orientação particular. E outra coisa, antes de eu chamar a Daiane aqui, fazer a pergunta para a Daiane, só para comentar, aproveitar isso tudo que a senhora falou, que eu acho importante, é que nessa pandemia, muitas mulheres começaram a fazer atividade física em casa. E, às vezes, mulheres que nunca fizeram atividade física antes, regularmente, faziam uma vez ou outra, aquela coisa que você paga academia, só vai uma vez por mês na academia, né? Ou então, que você dá aquela caminhadinha de 20 minutos, uma vez por semana, mas que, de repente, por causa da pandemia, começaram a fazer atividade regularmente dentro de casa. Começaram, de fato, ter uma rotina de atividade física em casa. Então, esse alerta que a doutora está trazendo é muito importante, porque se você nunca fez nenhum check-up um pouco mais detalhado, isso pode trazer um problemão. Você está achando que está fazendo bem para a sua saúde e, na verdade, você não está fazendo bem para a sua saúde, não é, doutora Paola? Bom, tomara que todas passem a fazer exercício em casa, né? Porque a verdade é que a pandemia... Não, mas teve um aumento enorme. risco de eventos. É? Hoje a gente tem, né? Eu mesmo, eu montei uma mini academia dentro da minha sala, né? Eu aluguei bicicleta ergométrica e tenho tudo que é tipo... O meu marido, ele normalmente, ele fala que, nossa, isso aqui é uma academia, não é mais um apartamento, né? Mas, enfim, tem que fazer uma investigação antes, porque pode ter o risco de ter o evento. E, às vezes, por medo de contaminação, a gente deixa de fazer os exames de rotina, os exames necessários, de procurar o médico, porque eu falo, ah, eu não vou procurar um serviço que eu vou boa para pegar o COVID, né? Enfim, então a gente tem que ter a consciência de que todos os serviços de saúde são preparados para atender, evitando esse contágio, né? Então, assim, tem todas as regras e tem diretrizes que a gente segue para evitar que a pessoa seja contaminada. Então, ela pode vir tranquilamente fazer a sua avaliação, porque, neste período, assim, houve uma diminuição de até 70% em alguns serviços, principalmente na fase inicial, de exames de investigações de rotina e, com isso, um aumento enorme. Mais de 30% de pessoas foram a óbito e tiveram eventos, porque deixaram de fazer as suas investigações de forma regular, os exames que deveriam ser feitos de uma forma rotineira. E, além disso, aumentou muito o estresse, porque, hoje, nós estamos com uma realidade nova, né? Filho em casa, marido em casa, sem poder ter uma pessoa, às vezes, para ajudar por causa do contágio. A gente está super sobrecarregado, está todo mundo com redução, às vezes, salarial, enfim, com medo de ter a doença, com familiares, às vezes, que estão doentes, então, dorme mal, se alimenta de forma errada. por quê? Porque a distração virou comida, né? Não fazem atividade física ou, se fazem, acabam fazendo sem uma orientação ou sem uma investigação prévia. E, além disso, distúrbios de sono, muito mais estresse, são fatores que também vão aumentar o risco de doenças e de alterações e eventos cardiovasculares. Então, mesmo na pandemia, é bom que a gente tenha consciência, responsabilidade de que, além de fazer essas investigações, a gente precisa manter hábitos saudáveis, né? Porque a distração está em volta de comida, comida gordurosa, né? Assim, é tudo, né? Para, ao invés de tanto, né? De sair, de fazer atividades ao ar livre, o que a gente tem que ficar em casa mesmo, mas agora, são atividades mais sentadas, Assistir televisão, filme, leitura, e a alimentação virou o foco, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, procurar atividades que melhorem essa parte do estresse, meditação, yoga, e o exercício, óbvio, é super recomendado, ele melhora a imunidade, então, tem trabalhos mostrando que diminui o risco de você ter COVID, enfim, entre outras coisas, né? Mas você tem que, de uma forma mais segura, fazer a investigação para ver se você pode começar esse programa de atividade física e saber qual é o nível, qual é a intensidade que você vai fazer, regularidade, para não ser aquele esportista que se mata uma vez por semana no final de semana e durante a semana não faz, né? Então, assim, precisa fazer de uma forma consciente. O benefício é muito grande, mas tem que ser feito de uma forma consciente, procurando e realizando exames de rotina para prevenção e, às vezes, tendo contato com o seu médico que pode até te atender de uma forma virtual, né? E de pessoas, né? Profissionais da área de atividade física, que fisioterapia, educadores físicos que vão te sugerir, te orientar e recomendar qual é o melhor exercício indicado para a sua faixa etária, para o seu estado de condicionamento físico, né? Qual é a regularidade para que você também não desenvolva alguma lesão, machuca a coluna, tenha alguma lesão osteoarticular importante porque não sabe fazer de forma adequada. Muito bem, muito bom todo esse esclarecimento, isso é importante a gente escutar. Dai, você sempre soube fazer esse acompanhamento, como é que foi para você? Porque o atleta já tem o acompanhamento regularmente, né? Ele não precisa nem pensar muito porque não tem jeito, você precisa passar sempre por essas etapas de exames e etc e tal. Agora, como é que foi para você justamente quando você deixou de ser uma atleta de alta performance para virar uma mulher comum, como nós duas, como eu e a doutora Paola? Como é que foi para você a questão da sua saúde, de você continuar com acompanhamento do seu dia a dia? Bom, Glenda, eu acho que tanto você citou muito bem quanto a doutora a questão da atividade física, que é necessária para todo mundo, mas eu acho que o primeiro passo quando a gente vai falar de atividade física é você realmente procurar, ter esse cuidado. E esse cuidado se manteve na minha vida. Esse cuidado já tinha, eu já tinha antes quando era uma atleta, então a gente tinha ali uma equipe especializada que cuidava da nossa parte médica, desde a parte de ortopedia, os especialistas em parte de ortopedia, mas ginecologista, fisioterapeutas, nutricionistas, toda essa gama médica, a gente tinha já esse amparo. E hoje, após o término da minha carreira como ginasta, eu tenho mantido também essa, eu acho que esses cuidados, que não tem que ser somente dos atletas, a gente pensa muito, ah, os atletas precisam de uma equipe multidisciplinar, né, ali, que cuide deles, mas essa equipe multidisciplinar também existe na nossa vida pessoal, que são os médicos especialistas, a doutora, a doutora Paula falou muito bem, né, a gente precisa ir a um cardiologista de tempos em tempos, né, pra gente poder ter o nosso coração em dia, em ordem, a gente tem aumento aí da ansiedade, nesse momento a gente tem vivido muito presente essas questões de distúrbio de sono, né, os níveis de estresse lá em cima, então tudo isso vai prejudicando. Então, pra você ter um cuidado com o seu corpo, vá a um especialista, hoje também tem essa parte médica, né, através aí das redes, né, da parte digital, não precisa necessariamente a gente poder, a gente tem que ir até um hospital, até uma clínica, né, médica, a gente pode ter esse atendimento direto dentro da nossa casa e é muito importante. No caso mesmo, se a gente for citar, por exemplo, diretamente Casa Mulher, a doutora falou da questão ginecológica, né, que é muito importante. Era já muito importante pra mim dentro da ginástica, né, minha menarca, ela veio com 13 anos, é uma menarca normal, até porque eu comecei muito tarde na ginástica, mas falando como atleta, muitos atletas têm problemas, né, nessa questão ginecológica, demoram a ter a menarca, tem ali um, uma inconstância, né, nesse período também. Então, procurar, procurar um, procurar um ginecologista, voltei, gente, procurar um ginecologista, né, entender mais do que está acontecendo dentro do seu corpo é muito importante. eu lembro que uma das questões que as pessoas não associam muito de quando eu ainda era uma atleta, por exemplo, essa questão de ginecológica, né, de você ir no ginecologista, de você cuidar dessa parte, ela influenciava até nos nossos treinamentos, não só por conta ali dos períodos, por exemplo, quando a gente está, a gente fala ali na TPM, né, da gente conseguir controlar, mas também pra gente saber se por acaso não tem alguma questão hormonal que está afetando, né, o nosso desempenho como atleta, o nosso rendimento até no nosso dia a dia, né, a gente está mais motivado, a gente está um pouco mais recolhido mesmo, a situação de você cuidar algumas situações como ovário policístico, que tem muitas pessoas que tem, né, na minha família a gente tem, as minhas irmãs tiveram, então, eu sei desse cuidado, dessa importância, então, eu mantenho isso hoje, e na época quando era atleta também cuidava sempre porque poderia alterar ali no treinamento direto, por exemplo, se você tem um distúrbio hormonal, né, que te leva até um hipertireoidismo ou hipotireoidismo, isso vai afetar, no caso da ginástica mesmo, o peso é uma questão que afeta, afeta não a questão estética, mas sim o próprio desempenho mesmo, imagina, a gente, cada vez que tem um impacto no solo, é cerca de 150 quilos, cerca de três vezes, eu falo 150, porque na época eu pesava ali 40 quilos, né, então é mais de três vezes o peso, então tudo isso vai ter um sobrecarregar no corpo, na parte articular, né, ali, e falando diretamente, internamente, os cuidados que você precisa ter para que não haja esse sofrimento, isso sendo atleta ou não, né, é importante a gente procurar, a gente ter essa prevenção, né, essa prevenção para que no futuro a gente possa ter uma vida saudável e duradoura, seja você, né, atleta ou não. O atleta realmente, ele, não tem jeito, né, doutora, o atleta, ele, o corpo do atleta sofre muito, o atleta de alta performance, o corpo sofre um pouquinho, e aí eu fico imaginando que depois, né, quando ele deixa de ser um atleta de alta performance, os cuidados precisam ser um pouco maiores. com certeza, na verdade é assim, né, o exercício ele é ótimo, é excelente, principalmente com moderação, né, então a gente fala, o exercício moderado, regularmente, ele aumenta a imunidade, ele libera hormônios que são, que previnem a maioria das doenças, ele tem um efeito protetor muito grande do ponto de vista cardiovascular, entre outras coisas, mas o exercício de alto impacto, não que ele não deva ser praticado, mas ao contrário, ele diminui a imunidade, então a pessoa tem que estar com um cuidado muito grande na alimentação, descanso, vacinação em dia e tudo, porque ele fica mais sujeito, né, a ter processos virais, inflamatórios, e também o desgaste articular, né, além disso, né, de toda a musculatura esquelética, tal, que depois, assim, tem que fazer todo, né, esse suporte, né, fazer todas as modalidades, né, não é só um corredor, mas ele tem que fazer reforço muscular, fazer musculação, enfim, e também tem que fazer alongamento, ou seja, ele tem que ter as três atividades, né, aeróbia, fortalecimento muscular e alongamento, enfim, mas, além disso, a parte cardiovascular, por exemplo, tem vários estudos mostrando liberação de enzimas cardíacas, aumento da cavidade, o coração do atleta, né, ele parece muito o coração de quem tem uma insuficiência cardíaca, né, são adaptações fisiológicas do atleta, mas precisa saber até quando elas são fisiológicas e até que ponto elas já passam por um ponto de alterações mesmo, né, a maioria, se você suspende por três meses, podem reverter, mas tem alterações que acabam, é, acometendo, e que dificilmente são reversíveis se o atleta não for acompanhado e principalmente se ele afastar algumas alterações que ele já tenha, congênitas, enfim, doenças valvulares, qualquer outra alteração que ele já tenha, controle de pressão arterial de forma muito adequada, dos fatores de risco, né, e esse acompanhamento cardiológico é fundamental, porque senão depois ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né, arritmias cardíacas são muito frequentes no atleta, né, por alterações às vezes do sistema de condução, não necessariamente coisas graves, mas quando tem sintoma ou a grande maioria nem tem sintoma, a gente precisa saber o que é para saber se ainda está num ponto em que deve manter ou deve diminuir um pouco ou mudar um pouco o estilo, a intensidade do treinamento, então tem que ter um acompanhamento, uma supervisão muito frequente, muito regular, e em qualquer alteração, hoje a gente tem um arsenal diagnóstico que disponibiliza, né, para todo tipo de exame, até um atleta que tem desmaio, a gente consegue simular, né, como tilt test, que vai simular na cama mudança de decúbito para saber se é alguma coisa fisiológica, né, ou se tem já alguma outra alteração, às vezes o atleta que faz uso de algumas substâncias para melhora de performance, esse então precisa ter um cuidado redobrado, né, a gente, na verdade, é uma parceria muito grande do atleta com o profissional da área médica, o treinador, e assim, e seguindo as recomendações, né, e como a própria Daiane falou, por exemplo, tem o hipertiroidismo, ele vai ter, óbvio, aumenta o catabolismo muscular, aumenta todo o metabolismo, ele tem que controlar, rever essa parte hormonal para ela ficar adequada, às vezes tem mais arritmias cardíacas ou não, altera um pouquinho a frequência, ou a disposição e o desempenho, entre outras alterações hormonais, músculos esquelétricas, cardiológicas, enfim, osteoarticulares, o atleta, assim, ele precisa desse acompanhamento durante, antes para fazer uma prevenção, né, durante, para fazer um acompanhamento e depois também para tentar, de uma certa forma, avaliar todas as alterações pequenas, o impacto osteoarticular, musculatura esquelética e também, durante todos esses anos, com uma frequência cardíaca elevada há bastante tempo, enfim, ele vai precisar também continuar esse manejo, porque o esporte não é vacina, né, às vezes a gente tem uma tendência, quem pratica com regularidade, de achar que está isento de qualquer evento cardiovascular, então, come porcaria, assim, não come, não se alimenta de forma adequada, não dorme, não faz o repouso, né, de forma para poder ter a recuperação da fibra muscular, enfim, às vezes, é muito, vive sob pressão, então, tem o estresse, essa parte emocional também precisa ser muito bem cuidada, hoje a gente tem técnicas aí, meditação, entre outras coisas, mas, enfim, atletas como vocês, né, que são, nossa, representam dessa forma tão importante, precisam ser muito bem cuidados, merecem todo esse cuidado, né, a gente sabe todos os desafios e todo o sacrifício. Você sabe que eu sou mãe de um menino que é atleta, né, o meu filho, o Eduardo, tem 15 anos, já fazia 16 esse ano, é atleta do Flamengo do Basquete, e ele no ano retrasado, isso foi antes da pandemia, a gente tomou um super susto, porque ele teve um desmaio, e aí, começou a investigar a parte cardiológica dele, né, porque ele estava numa sequência de treinamento muito puxado, que ele estava em duas categorias, na dele e na superior, treinando em duas categorias, e a gente levou um super susto. Aí você falou do tilt test, ele fez o tilt test, foi um dos, foi um dos, das pesquisas, né, pela qual ele teve que passar, porque teve que investigar a parte cardiológica dele, apesar dele ser muito novo. Então, acho que fica um alerta também aqui, para os pais que estão nos assistindo também, né, porque, de repente, as crianças começam a praticar uma modalidade, ou começam a querer virar um atleta mesmo, e isso começa muito novo, a gente acha, né, por ser adolescente, o filho ser adolescente, tem 11, 12, 13, 14, 15 anos, acha que não tem problema nenhum, não investiga nada, está tudo certo, e nessa fase de fato, se o seu filho, né, se o adolescente não for de uma seleção, ou de um esporte que tem uma estrutura maior, esses exames, eles não são feitos regularmente, isso tem que partir dos pais, né, da família, e aí, muitas vezes, por ser novo, você acaba não botando a criança ou o adolescente fazendo um check-up, um exame mais profundo, e a gente tomou um super susto com o Eduardo, graças a Deus, o Eduardo não tem nenhum problema cardiológico, foi pontual ali, né, foi algo pontual, mas teve que passar por esses exames, assim, e eu levei um susto, porque eu era daquelas que, imagina, 1,90m de altura, o menino forte, está tudo certo, não, ele teve um susto, tivemos um susto, e aí, eu nunca mais descuidei dessa questão dos exames, todo ano, o Eduardo faz um batalhão de exames, de acompanhamento, só que eu tive que tomar um susto, graças a Deus, deu tudo certo, né, e essa questão cardiológica é muito importante, eu vou continuar falando dessa questão cardiológica, porque eu acho que, com relação à mulher, assim, que eu acho importante, uma pergunta que eu tenho, por exemplo, a mulher que não tem pressão alta, a mulher que não está ali no peso, assim, está tudo bem com o peso dela, ela não está nem muito magra, nem muito acima do peso, tem aí uma vidinha comum, ela pode ter um problema escondido, de coração, ou um problema cardiovascular? Pode, Glenda, então é assim, veja, a gente tem a hereditariedade que a gente não escolhe a doença que vai ter, né, a gente recebe uma influência genética grande, e mesmo estando, né, num peso adequado, fazendo uma atividade com regularidade, enfim, pode ter alterações dos índices, né, da glicemia, do colesterol, por carga genética, porque às vezes não é só o que você ingere, mas é a deficiência de metabolização, né, então precisa saber como está, a hipertensão arterial, por exemplo, ela é silenciosa, né, isso são estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que só 30% dos hipertensos sabem que são hipertensos, né, às vezes não tem ideia que tem pressão alta, e desses que sabem, só 30% tem a pressão controlada, porque às vezes não tem o controle adequado, não toma medicação, mas também às vezes não tem sintomas, né, mas além disso, a mulher tem uma particularidade em relação ao homem, né, assim, a doença cardiovascular, nem sempre na mulher, é por obstrução, por placa, por entupimento na artéria coronária, né, então não são só esses fatores de risco que causam, que levam aos eventos, né, a doença cardiovascular da mulher, ela é muito mais ligada a alterações dos vazinhos pequenos, da microcirculação, ou a disfunção do endotélio, que é a parede de dentro dos vazinhos, ou alterações inflamatórias, então ela pode ter espasmo, ela pode ter alterações como até infarto, ou síndrome do coração, né, de Takotsubo, né, que em geral, depois de um grande, de uma grande alteração, assim, emocional, ela pode ter alteração da função, infarto, enfim, e tudo isso sem ter o entupimento da artéria coronária, então nem sempre uma mulher sem fator de risco, ela é isenta de eventos, então ela precisa ter toda essa investigação, né, essa prevenção, principalmente da parte hormonal, né, porque os hormônios, tudo isso influenciam e podem provocar essa inflamação, que é o que causa o adoecimento dessas artérias, a gente fala que a principal diferença, né, da doença cardiovascular, seja ela cérebro vascular, AVC, ou infarto, angina, enfim, no homem e na mulher é a causa, no homem, em geral, é o que a gente está acostumado a conhecer, né, o entupimento da artéria por gordura, enfim, na mulher não, é inflamação, é doença dos vasinhos pequenos, da microcirculação, então como a origem é diferente, qualquer mulher está sujeita, por isso que ela precisa fazer a investigação. Daiane, é impressionante como a gente, até com isso é diferente, é mais difícil, é mais complicado, é um negócio que eu vou dizer, viu, Daiane? Como é que pode isso, Daiane? Não, para a mulher é tudo mais complicado, né, é tudo, acho que mais, a gente exige mais sempre da mulher, né, e eu acho que isso é para tudo, eu vejo hoje mesmo, fora do esporte, né, como é importante esse cuidado, eu venho de uma família que tem doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, né, meu pai agora mesmo, a doutora falou sobre AVC, teve um AVC ano passado, culpa, doutora, dos maus hábitos, né, de comer errado, ele não ir no médico constantemente fazer os exames, cuidar da própria diabetes dele, sabe, do índice glicêmico, da pressão alta, e acabou ocasionando, mas a minha mãe também tem, né, e aí ela fica tão preocupada ali, né, doutora, com o cuidado com o meu pai que ela esquece do cuidado dela, e acontece muito isso, a mulher eu acho que ela se doa tanto e ela esquece dela muitas vezes, né, nessa doação, nessa entrega para a família, para o trabalho ali, ela acaba esquecendo dela, e ela esquece que ela está sujeita sim a ter uma doença crônica como é o caso da minha mãe que veio ao decorrer do tempo, né, ali pela idade, ou uma doença de coração que muitas vezes ela não sabe, às vezes sente um cansaço a mais, né, não respirar ali, acha que é porque está um pouco cansada por exigir demais, mas não vai investigar, né, não vai investigar, e para a gente, parece que, eu sinto que para a minha mãe, assim, para muitas mulheres, parece que ela está deixando de fazer o papel dela, sabe, ela começa a se doar para ela, vai ao médico, vai investigar se tem alguma coisa com ela, vai tomar esses cuidados, e parece que ela está, sabe, se colocando à frente, não, ela está se colocando com o papel de importância que ela tem na vida dela e na vida da família também, né, porque antes de ela ser uma mãe, antes de ela ser uma filha, ali, ser o sustento de uma casa, ela é uma mulher, ela é uma pessoa que precisa de cuidado, que precisa de carinho, né, que precisa entender melhor do seu corpo, entender melhor do seu coração, né, doutora, não só da parte emocional ali que a gente está falando, que a gente está vivendo muito esse momento agora, mas da parte, realmente, ali, como funciona, como tem funcionado o órgão coração dentro de você, você tem ido ao cardiologista, a gente fala muito, imagina, a doutora falou em 8.6 milhões de mulheres do mundo, né, com questões de... Muita gente. E a gente fica aí nessa doação para tudo e não se doa para a gente mesmo. E eu vejo muito isso hoje, eu acho que eu fico tão preocupada, eu, Daiane, com um monte de coisa que eu quero fazer, com o meu trabalho, com fazer atividade física, com estudar, e eu esqueço, muitas vezes, sabe, do repousar, eu esqueço muitas vezes de ir ao meu médico, né, tenho tentado alinhar, doutora, e ouvindo, eu acho que, hoje, a tua fala aqui, acho que acende o alerta ainda mais, o alerta é vermelho, a Glenda mesmo, né, mãe, tenho certeza que tem essa preocupação, né, falou do filho, dos filhos, então a gente precisa entender que a mulher, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, e a gente tem, e a gente tem especialistas para fazer isso, né, como a doutora Paola, como tantos médicos bacanas, não, na Fleury, em tantos grupos que tenham se cuidado com a gente, sabe, e hoje, nessa live, tomara que a mulherada esteja aproveitando e esteja de ouvidos abertos, mulherada, vocês são muito importantes, vocês são muito importantes, as mulheres, as mulheres são o seio da maioria dos lares desse país, se vocês não estiverem bem, olha, nada vai estar bem, tá, gente? Olha, Daiane, você falou uma coisa muito importante que é real, né, doutora? a maioria das mulheres com certeza, já é conhecido, né, estatística, mais de 60% das mulheres são, é, são, a pessoa que banca a casa, né, que cuida, que administra a casa, enfim, então a gente tem que tomar cuidado da gente mesmo porque a mulher sempre prioriza o outro e esquece dela e quando ela olha para ela o negócio já está quase que perdido e em alguns casos completamente perdido. Agora, essa parte sentimental da mulher é muito importante, né, o que a Day falou também eu acho que é relevante e vou até repetir que é cuidar do coração da gente, não só o coração que a gente tira pressão, o coração que a gente escuta batendo aqui, sente, né, dentro da gente bater, mas o coração que sente, esse coração que sente, eu estou, eu estou muito impressionada com essa informação, doutora Paola, o coração que sente é fundamental na saúde cardiovascular da mulher. Isso, eu estou realmente impressionada com isso. É, porque a mulher sente muito, né, é essa, a mulher é emoção pura. Tudo é assim, é mais intenso. e o pior é que a gente acaba tentando segurar, conter essa emoção, né, a gente não lida bem com isso, não procura ajuda, né, e o fato é que esconde o sintoma, esconde, seja ele, eu acho que seja emocional, né, ou seja de uma alteração física, fisiológica, precisa ser cuidado, identificado, porque hoje a gente tem várias formas, né, de tratar, e então assim, a primeira coisa é você falar, não, tem alguma coisa, né, eu preciso me cuidar, preciso fazer a prevenção, e eu preciso identificar se isso que eu estou sentindo, como é que está o meu estado emocional, é fundamental, a influência da parte emocional é o que desencadeia a maioria dos eventos na mulher, são sintomas e alterações e situações emocionais, né, diferente às vezes do homem, óbvio que o esporte pode desencadear, mas com muita frequência, o evento é desencadeado por fatores emocionais na mulher. Deixa eu dar um recado aqui que eu acho importante a gente, fala, não pode seguir. Não, pois não. Não, segue, segue. O que eu acho, é, veja, é assim, né, a gente precisa mudar esse cenário, né, e a única forma de mudar o cenário é levando ao conhecimento, né, então por isso que a gente está com esse movimento grande, né, da mesma forma como vocês, né, vocês jornalistas, ainda você tem um papel fundamental, por quê? Porque é o maior veículo que leva informação ao público, né, por exemplo, nos Estados Unidos, na maioria dos países, uma mulher que tem qualquer sintoma, seja físico, emocional, dor no peito, despina, cansaço, se ela colocar na internet, do celular, já vai direto, olha, você pode estar tendo um evento cardiovascular, procure isso, faça aquilo, aqui a gente não tem, a gente não tem essa informação, então da mesma forma como a gente tem as campanhas de prevenção de câncer de mama, câncer ginecológico, outubro rosa, a gente precisa ter campanhas mostrando por quê? Porque a mulher morre de doença cardiovascular, e não necessariamente só pelos fatores e hábitos de vida e hereditariedade e tabagismo, enfim, mas também por outros fatores que têm influência emocional, hormônios, enfim, além, genética, além de falta de sono, de descanso, estresse contínuo que aumenta o cortisol e desorganiza toda a parte, tanto hormonal como fisiológica da mulher, mas também para fazer essa prevenção de rotina, então, o papel, o nosso papel e principalmente o seu, da Daiane, que são pessoas que atingem um público grande e elevar essa informação, e esse cenário é possivelmente, consegue reverter se a gente realmente fizer essa prevenção de forma adequada. Olha, eu estou tão impressionante, fala, Dai, vai? Não, é só para a gente lembrar que a doutora falou sobre a questão das pessoas pesquisarem, né, eu lembro. Acho que é legal a gente lembrar que a gente está aqui hoje com uma especialista, né, doutora Paola, porque é importante a gente se sentir, né, e tem hoje os dispositivos digitais, a gente está com isso tudo na palma da nossa mão, mas mais importante do que a gente ver isso ali é a gente procurar um médico e procurar um especialista e entender realmente. Nós não somos médicos, então não adianta você ler, tentar ler um diagnóstico, né, procurar, ver os sintomas e casar os diagnósticos no teu celular e achar que você é um médico e que você pode ali se tratar, se automedicar. Não faça isso. Procure, procure um profissional, né, médico, um profissional de saúde que vai te orientar de forma certa, porque a gente tem a mania, né, doutora, de se automedicar, a gente tem a mania de se automedicar. Tem também. Google, né? Não é assim, entendeu? Né, Glenda? Não é? É, não, você está sentindo uma, Daiane. Toda mãe se acha uma médica, é uma coisa assim inacreditável. Eu sou hipocondríaca, eu não tomo remédio toda hora, não, mas sem brincadeira, não, só para não falar, isso aqui anda na minha bolsa, na minha bolsa todo dia, eu tenho de antibiótico ou o que você precisar tem aqui. É síndrome de mãe, todo mundo me procura, Glenda, eu estou com uma docinha de cabeça, não, olha só, Glenda, eu estou aqui, não, tem um negocinho aqui, é uma maluquice, olha, foi tudo para tudo, é uma loucura isso, mas é verdade, é síndrome de mãe, não tem jeito, mas, voltando aqui o assunto, até perdi o que eu ia falar, somos todas assim, tem que procurar, tem que fazer o controle, todas as mães são assim, tem que ser o médico, tem que ser o médico, tem que fazer o controle, tem que fazer o preventivo, assim, às vezes a gente acha, não, deixa para amanhã, não pode deixar para amanhã, esse é o maior alerta, eu acho, dessa live aqui, primeiro, porque eu estou realmente impressionada, primeiro, com os números, segundo, com, de que forma as doenças cardiovasculares aparecem na mulher, e assim, eu quero fazer um programa, já estou avisando aqui, ao vivo, aqui, obrigada, grupo Flori, vamos gravar um programa sobre isso, eu tenho um programa na rádio, Band News FM, sobre saúde, bem-estar, e depois eu quero o seu telefone, vamos falar sobre isso no programa de rádio, para levar a informação, democratizar essa informação, eu vou te procurar, já, agora seguindo a nossa live aqui, seguindo o nosso assunto, eu quero dizer o seguinte, falando em prevenção, viu gente, isso é importante a gente saber, porque é essa questão, isso faz parte também da informação, o grupo Flori, por exemplo, oferece uma estrutura, completa, para os cuidados com a saúde feminina, com espaços exclusivos, então assim, você não precisa se preocupar, você não vai dividir, às vezes a mulher é um pouco mais tímida, às vezes a mulher não quer dividir o mesmo espaço, está tudo certo, o grupo Flori tem um espaço exclusivo, preparado, para acompanhamento, em todas as etapas da vida, inclusive para exames em casa, viu gente, também você pode fazer exame em casa, se você está mais preocupado com a questão da Covid, e precisa ficar preocupado mesmo, quanto mais a gente puder ficar em casa, devemos continuar, permanecer na nossa casa, então vocês podem procurar o grupo Flori, que você não pode ir até lá, mas o grupo Flori pode ir até você, então você não precisa abrir mão dos seus cuidados, da sua prevenção, assim como a doutora Paula acabou de falar, 30%, houve um aumento aí de 30% de óbito, por problemas que as pessoas não deixaram de ver, por causa da pandemia, com medo de se expor ao Covid, então assim, procura o grupo Flori, porque tem espaços exclusivos para as mulheres, o grupo Flori também pode ir para a sua casa, para que você não deixe de tomar conta, do seu bem maior, que é a sua saúde, deixa eu continuar aqui, falando agora sobre as várias etapas da vida da mulher, eu estou assim, em pânico com a chegada da menopausa, estou com 46 anos de idade, e essa coisa fica na minha cabeça, eu falo com as minhas amigas, eu tenho muitas amigas mais velhas, e falo, mas e aí a menopausa? Mas e aí, como é que faz? E aí, eu estou em pânico com essa história da menopausa, bom, a Dayana é muito mais nova aqui, eu não preciso se preocupar com isso não, viu, Dayana, ainda vai demorar, agora, mais ou menos, não estou mais nova, mas olha só, vai chegar para todo mundo, não é doutora? É isso aí. O importante é estar preparado, olhando para ela. Exatamente, agora, olhando para essa fase da vida de transição da mulher, mulher de 30, que chega aos 40, do 40 aos 50, é uma fase na vida da mulher, de muita transformação, eu senti, estou sentindo essas transformações, quanto mais cedo você começar a se cuidar, atenção, meninas de 30, comece a se preparar para os 40, não espere os 40 chegarem, é ou não é, doutora? Nossa, com toda a certeza, cada fase tem uma forma, é que hoje, eu vou lhe dizer assim, a entrada na menopausa, é um momento em que, assim, existe tantas, tantas coisas que você pode fazer, que assim, para atravessar de uma forma muito tranquila, e muito segura, né, então assim, óbvio, vai aumentar o seu risco de algumas coisas, de algumas doenças, como aumenta o risco de doença cardiovascular, sim, mas você está fazendo prevenção, né, e assim, então, a partir da menopausa, é o momento em que você realmente precisa, se você até hoje, não teve a chance de fazer controles e avaliações periódicas, né, e de fazer, e de ter hábito de vida saudável, alimentares, enfim, prática esportiva, agora é o momento, é muito importante, né, e assim, os exames são adequados para cada fase de vida, para que você possa usufruir o que ela tem de bom, né, você, a gente vai amadurecendo, você já não tem mais filho pequeno, né, daqui a pouco vai ter neto, mas não tem mais filho pequeno que te, é uma doação tão próxima, você já está numa fase em que a sua carreira está um pouco mais edificada, né, então assim, você tem um pouco mais de segurança, enfim, e é um momento em que você tem que se apropriar, né, do seu cuidado com a sua saúde física e emocional, e começar realmente, para que você atravesse essa fase de uma forma muito tranquila, fazendo dentometria óssea, para saber como é que vai a sua saúde óssea, óbvio que vocês atletas, né, já tem um benefício aí, mas para todas as mulheres, para não ter no futuro osteoporose, fraturas, porque o aparelho locomotor é muito importante, né, para uma longevidade saudável, né, além disso, esse cuidado cardiológico, cuidado ginecológico, então tem exames, ah, mas eu não faço exercício, não vou conseguir andar na esteira, você pode fazer na bicicleta ergométrica, ou você pode fazer com substâncias que simulam o exercício, a gente consegue individualizar, né, para o atleta, ergo espirométrico, vai ver sua capacidade funcional, e vai acompanhar, a parte ginecológica, como você falou, essa avaliação, para as mulheres que querem fazer esse acompanhamento, tem as unidades de saúde da mulher, com médicos voltados, e que são, né, fizeram toda a formação especializada para a saúde, para o cuidado, tanto ginecológico, a parte de mamografia, a ressonância de mama, entre outros exames, né, todo o perfil de exames necessários, para que essa fase seja ótima, né, então assim, independente da fase de vida, se você souber fazer, né, toda a lição de casa, digamos assim, você vai atravessar de uma forma super serena e tranquila, e linda, né, da mesma forma, porque mulher vai ao ginecologista, né, ela vai ao dermatologista, e ao endócrino, se tiver meio cheinha, enfim, para voltar ao peso, né, mas o resto fica esquecido, então assim, né, se não for esportista, e linda como vocês, assim, porque fizeram toda a lição de casa, se cuidaram, e com toda certeza, vão ter essa fase da menopausa, né, e do envelhecimento super saudável e maravilhoso, mas para aquelas que ainda não tiveram, né, essa consciência, agora é o momento de se apropriar disso, de se colocar em primeiro lugar, como a Daiane bem falou, né, tudo, a gente sempre vai ser cuidador, e vai cuidar de todo mundo, mas tem que tirar um tempinho para fazer algum lazer que goste, seja dança, seja na água, seja caminhada, bicicleta, o exercício que gostar, né, porque também tem que ter o bem-estar emocional, né, você tem que ter amigos, socializar, mesmo que seja virtualmente, hoje na pandemia, essa troca é muito importante, você tem que ter o seu médico, que é seu parceiro, né, é com ele que você vai fazer toda essa avaliação necessária, para que você entre nessa fase em frente, e em frente a essa fase do Covid, que não está sendo fácil, né, para a gente, super sobrecarregada, empilhando pilhas de prato aqui, sem querer deixar cair nenhum no chão, com a família, filhos, tendo que ver o orçamento da casa, né, trabalhando dentro de casa, mas precisando trabalhar fora, enfim, ou saindo com o medo de trazer Covid para casa, o jeito que for, mas se cuide, você, Glenda, com toda certeza vai atravessar de uma forma super serena, tranquila, linda, e bem cuidada, porque você fez a lição de casa e faz, né, então assim, mas... Não, mas agora eu vou fazer mais, vou fazer mais, eu vou lá nesse lugar aqui, ó, saúde feminina, vocês podem me aguardar aí, isso mesmo, eu vou chegar aí, venha, estamos doidos, venha, saúde da mulher, venha no Dei Clinic, ócio articular, para vocês que praticaram muita atividade física, né, a gente tem toda a parte de fisioterapia, enfim, de acompanhamento, de exames diagnósticos, de cuidado, seja o que for necessário, a unidade cardiológica, né, que é essa, que você tem todo o perfil, e não precisa fazer exames desnecessários, né, de acordo com o seu perfil, você vai fazer o exame necessário, ah, é mais sofisticado ou não, ou dá para fazer só um ergométrico, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, enfim, a gente não precisa ter medo, né, porque às vezes a gente não procura, porque a gente até não quer saber o resultado, ah, quem procura acha, não é assim, hoje quem procura tem a oportunidade de fazer a prevenção, né, e de ter saúde, exatamente, a filosofia dele é promover saúde, né, não só cuidar da doença, mas fazer com que você tenha, né, se tiver alguma coisa, a gente vai acompanhar de forma tranquila para reverter o cenário, mas cuidar para prevenção, isso é fundamental. É sim, é verdade, inclusive eu tenho uma lista de exames aqui do Comitê Olímpico Brasileiro para fazer, para poder ir para a Olimpíada, e eu vou lá fazer logo, porque eu estou enrolando o Comitê Olímpico, só faz tempo. Daiane, você mantém com regularidade, vamos lá fazer, né, mas você mantém com regularidade, tudo certinho, né, depois, como é que foi essa questão da, como é que foi para você essa questão da menstruação, depois, porque a gente sabe que o atleta da, a menina, né, a atleta na ginástica, ela sofre um pouco mais com questão hormonal, porque a taxa de gordura é muito pequena, é muito intenso o exercício, ainda muito nova, né, vocês fazem uma carga de atleta de alta performance, ainda com 8, 9, 10 anos de idade, né, como é que foi para você essa passagem? Bom, eu acho que a gente tem que sempre manter, como a gente falou, essa questão dos cuidados, né, e quando atleta ainda, essa questão a gente mantém muito, e essa parte hormonal, a gente cuida bastante, como eu falei, a ginástica não é um esporte que depende do peso corporal, diretamente, para a competição, como lutas, né, judô, ali, alguns esportes que realmente dependem dessa parte de peso, mas o peso influencia muito, né, ele influencia ali no nosso desempenho, diretamente, até mesmo nessa questão do impacto, como eu falei, diário nos treinamentos. Mas esse treinamento também muito intenso, ele causa algumas questões que afetam diretamente a parte hormonal, né, por exemplo, a gente usa tanto, o treino é tão intenso, tão impactante, principalmente nessa fase, perto dos Jogos Olímpicos, que muitas vezes a gente não chega a ter o período menstrual, né, a gente tem ali, a gente não consegue ter o hormônio suficiente para poder ter o período menstrual ali, isso também é um problema, então tem que ter esse cuidado, quando atleta, e agora, depois, da mesma forma, sabe, mantenha esses cuidados, vou cuidar da minha parte ginecológica, a doutora Suzana, que faz esse cuidado para mim, vou fazer os exames também, Papa Nicolau, né, exames de mama ali, dentro que seja do consultório, e exames também como o hemograma, que a gente não dá, às vezes, acho que, ai, não preciso ver, precisa, vai ver como está o seu sangue, por dentro, né, como está a qualidade, sabe, do que você tem feito com você, a gente precisa estudar, entender mais o nosso corpo, não só ver, não só ver a parte estética de fora, né, mas ver como a gente está se cuidando por dentro, assim, a doutora falou do Day Clinic também, usei muito, né, imagina, fiz 11 cirurgias, então, eu fui, assim, tratada da, desde o diagnóstico, de ter exame, de ter resultado, de fisioterapia, fortalecimento muscular, com profissional de educação física, especializado, médico especializado, e fiz esporte durante 18 anos, graças a esses profissionais, que são especialistas, e hoje, mantém uma qualidade de vida, continuam mantendo essa qualidade, graças a esses profissionais, sabe, mas eles só vão poder nos tratar, se a gente for buscar, a Glenda falou, a gente está nesse período olímpico agora, quem vai aos Jogos Olímpicos, ou não indo aos Jogos, é importante cuidar dessa saúde, a gente vive esse momento, e lembrar de Jogos Olímpicos, lembrar de esporte, é lembrar de saúde, né, lembrar de qualidade de vida ali, e a gente tem esse momento hoje, em especial, para falar da saúde da mulher, né, falar do cuidado da mulher, então, acho que é um alerta, para todas as mulheres, para se cuidarem, eu tenho feito isso, eu tenho acompanhado, tenho ido, tenho feito os exames, tenho cuidado dessa parte hormonal, a Glenda falou, justamente isso, a gente tem um nível, né, muito baixo, aí, de gordura, na época, como atleta, é natural, pela quantidade de treino, né, de, de, não só de horas, mas a intensidade do treino, é muito forte, e quando a gente sai, a gente tem ali já, uma vida normal, então, o corpo, ele começa a entrar numa adaptação, e também tem um tempo para isso, a gente precisa entender, e aí, volta de novo, né, vá ao médico, tente compreender mais como seu corpo, procure entender como você pode colaborar mais com seu corpo, e principalmente, previna-se, previna-se para que você tenha ali, né, uma vida saudável, a Glenda falou sobre, a menopausa, eu estou pertinho, tá, gente, só falta dois anos para mim, para entrar no Zenta, e para começar já, e já estou me preparando, já estou me preparando, tem essa questão, né, mas, as pessoas falam assim, ai, parece uma criança, gente, só falta dois anos, tá, para entrar no Zenta, e tem que se cuidar mesmo, não só atleta, mas, quem não é atleta, né, e a gente falou muito sobre essa questão da mulher, se doar tanto, e esquecer dela, não se esqueçam de vocês, seja você uma atleta de alto rendimento, uma pessoa que pratica atividade física, que é muito importante, doutora, eu adorei o que ela falou, eu sei que ela é atleta também, né, que ela é praticante de esporte, e atleta não é só quem vai para os Jogos Olímpicos, né, atleta é quem é amante do esporte, é quem se cuida, quem tem qualidade de vida, quem procura se movimentar, a gente está vivendo esse momento dentro de casa agora, se movimenta em casa, e principalmente, cuidem-se, vá ao médico, faça exames, né, para você conseguir ter uma vida com uma melhor qualidade, ter uma vida saudável, futura, independente da fase que você estiver, né. É isso aí, Dai, muito bom tudo isso que você falou. Olha, a gente está chegando aqui para o nosso, nessa parte final aqui da nossa live, onde eu estou recebendo algumas perguntas aqui, né, então eu tenho uma perguntinha para a doutora Paola, sobre quais os exames fundamentais que a mulher precisa ter em dia para prevenção. Bom, aí assim, para prevenção cardiológica, ela precisa fazer pelo menos um perfil, uma dosagem de colesterol, né, total e frações, para saber como está a gordura sanguínea, saber se ela tem diabetes, né, a glicemia, que são fatores de risco, entre outros, né, agora os exames bioquímicos normais sanguíneos. Fora isso, ela vai fazer, dependendo da faixa etária e do perfil de risco, um eletrocardiograma, que pode ser, se às vezes é uma criança, ou enfim, uma faixa etária mais jovem, praticando não esporte, para ver ritmo cardíaco, se tem alguma alteração morfológica, e um ecocardiograma, que vai ver, é como se fosse um ultrassom do coração, para ver se tem doença congênita, alterações nas válvulas cardíacas, enfim, tamanho do coração, a função. E aqueles testes que todo mundo conhece, são os testes que são de estresse, de exercício, teste ergométrico, ou para o atleta, já um ergo espirométrico, para o esportista, que vai mostrar se você tem alterações desencadeadas pelo esforço. Para a mulher, numa faixa etária maior, que quer começar a fazer exercício, mesmo sem sintomas, ou para um controle regular, para saber se ela tem risco de infarto, esse é o primeiro passo da investigação. Por quê? Porque o exercício vai ter a oportunidade de induzir essas alterações, que vão mostrar, se você tem uma obstrução pequena na artéria que irrigam o coração, as artérias coronárias, se você tem alguma outra alteração, que pode estar provocando sintomas, como dor no peito, falta de ar, cansaço, ou se não tem alterações do coração. E aí a gente vai sofisticando. O router cardíaco, se tiver, é um gravador, que você fica 24 horas com um gravadorzinho, vendo se tem arritmia cardíaca. Você tem, para avaliar a pressão arterial, você pode avaliar, nessa medida do consultório, você pode avaliar pelo teste ergométrico, que vai montar uma curva de pressão arterial, ou pela monitorização por 24 horas, que é o mapa de pressão arterial, que é ótimo, para avaliar como é que está o controle da sua pressão durante as 24 horas do dia, para verificar se você realmente é hipertenso, qual é a dosagem da medicação necessária, os melhores horários para tomar, enfim. E além disso, eu tenho exames de imagem, e aí a gente vai sofisticando. Eu preciso ter alguma alteração no teste ergométrico, eu tenho algum sintoma mais importante, eu tenho cintilografia miocárdica, ressonância magnética cardíaca, angiotomografia de artérias coronárias, enfim, vários. Muito importante é o Doppler, o ultrassom das carótidas, porque uma das principais causas de acidente vascular cerebral, o AVC, é o entupimento das artérias caróticas que irrigam o cérebro, né? Enfim, aí isso na parte cardiológica geral, mas aí eu tenho, eu quero fazer uma avaliação na minha parte hormonal, aí eu vou fazer dosagens dos hormônios da tiroide, enfim, eu tenho todo um perfil de exames que eu vou verificar, como é que está a minha função hepática, como é que está a minha, exames de infecção de urina, então, né, uma urina 1, enfim, e aí, só que alguém precisa te avaliar para ver quais são os exames que você precisa fazer de rotina, como está a sua função renal, a creatinina, enfim, né, depende, os exames principais básicos, se você quer um check-up, é hemograma, para ver se você tem alguma infecção, anemia, né, como é que estão as suas plaquetas, é, o teste de esteira, aí, dependendo da faixa etária, para ver se você tem risco de infarto, né, e também vai avaliar a ritmia e a sua pressão arterial, e o seu condicionamento físico, indiretamente, a capacidade funcional, às vezes, um ecocardiograma, para ver se você tem alguma alteração estrutural, né, que você já tem, nasceu com isso, é congênito, né, uma doença nas válvulas, enfim, no tamanho do coração, enfim, é, esses são os mais importantes iniciais, e aí, tem os exames ginecológicos, para mulher, né, papanicolau, coposcopia, que vai ver câncer de colo de útero, ultrassom de mamas e mamografia, aí, depende, densitometria óssea, se está entrando na menopausa, ou depois, para ver a saúde óssea, enfim, todo esse perfil, a gente vai desenhar de acordo com a sua faixa etária, e os seus fatores de risco, a gente primeiro estratifica o seu risco, pela sua bagagem genética, e pelos seus exames laboratoriais, né, os seus sintomas, aí a gente escolhe e diz quais são os exames do seu perfil de check-up. Muito bem, muito obrigada, doutora Paola, ou seja, procure seu médico. Isso, a recomendação, o Fleury, é, nós somos parceiros do médico, né, o seu médico, a gente vai estar sempre diretamente em contato com o seu médico, para ajudá-lo a escolher, interpretar os exames, verificar o que precisa. Muito bom, perfeito, e ainda bem que a gente tem um grupo Fleury, um lugar onde a gente pode confiar, né, um lugar que tem credibilidade, que tem história, e que a gente pode estar lá, que vai ser bem tratado, vai ser bem acolhido, e vai ter o melhor resultado possível, dentro dos exames que você vai fazer, com toda a credibilidade do grupo Fleury. Olha, a gente está chegando realmente, é, no último instante, no último suspiro da nossa live, eu adoro falar sobre saúde, adoro falar sobre medicina, sobre cuidado, autocuidado, Daiane dos Santos, é muito bom estar com você, muito obrigado por você ter separado esse tempo, ter ficado aqui com a gente, eu queria que você dissesse a sua mensagem final, você falou coisas tão bonitas, tão importantes hoje, assim, de alerta, até de sororidade, né, a gente fala tão pouco de sororidade, ela precisa existir entre nós, mulheres, eu queria que você deixasse a sua última mensagem. Bom, primeiro eu quero agradecer a Fleury, por essa oportunidade de poder estar aqui hoje, com essas duas mulheres incríveis, né, Glenda, que eu já conheço há um tempo, né, tivemos essa oportunidade, hoje a doutora Paola, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas quero conhecer, né, não só para ter os cuidados com o meu coração ali, né, mas também para aprender mais com ela, então, hoje, nesse novo momento, como influenciadora esportiva, uma das minhas missões é influenciar que as pessoas se cuidem mais, se amem mais, né, a gente está vivendo num momento delicado de saúde pública, num momento onde a gente está distante das pessoas que a gente ama muitas vezes, e a gente esquece, né, de quanto a gente precisa se cuidar, para cuidar do outro também. Então, hoje, podendo falar diretamente para as mulheres, você falou, Glenda, sobre sororidade, né, empatia, essa aproximação, essa proximidade da mulher, essa irmandade que a gente precisa ter umas pelas outras, né, sentir o que a outra está sentindo e viver o que a outra está vivendo. Então, eu estou vivendo um momento, acho que, muito de reflexão na minha vida, e eu quero que as pessoas, que as mulheres hoje, falando diretamente para elas, reflitam também sobre isso, reflitam sobre os cuidados que vocês precisam ter com vocês mesmas. As outras pessoas que estão ao redor de vocês, só estarão bem se vocês estiverem bem. Então, fiquem em casa, se cuidem, né, façam atividade física, dançem, pulem, cantem, liberem a endorfina, a serotonina, tragam esse sentimento, né, esse hormônio da felicidade para a vida de vocês. E procurem um médico, né, a Glenda falou muito bem, procurem um médico, procurem um local de segurança, para se cuidar, tanto por dentro, quanto por fora. Sempre falou bem essa menina, gente, negócio de doido. Muito bom, Dai. Doutora Paola Ismânio, muito obrigada também, assim, tão esclarecedor, poder ter essas informações, saber um pouco mais das causas, né, sabendo um pouco mais do que, o que causa algum problema, você pode interromper, e não chegar nem na causa, né, você já pode fazer essa prevenção antes. Eu queria que a senhora também deixasse as suas últimas palavras aqui na nossa live. Bom, primeiro eu quero agradecer demais, e assim, realmente, olha, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, né, como toda boa italiana, e assim, nossa, quando eu escuto aquele hino nacional, né, na hora das medalhas, e quando eu assisti, assim, para mim é uma coisa, então, estar aqui com vocês hoje, é assim, nossa, não dá nem para dizer a emoção que eu estou sentindo. Mas como é mensagem final, eu vou deixar, a super importância, primeiro, para que as mulheres conheçam o assunto, não menosprezem seus sintomas, priorizem todas as alterações, se cuidem, tanto do ponto de vista físico, emocional, façam os exames com regularidade, procurem o seu médico com regularidade, ele vai saber qual é o perfil de exames, e como fazer essa orientação regular, para que você tenha saúde, saúde em todas as fases da sua vida. Nós aqui do Fleury, estamos sempre dispostos a olhar, a cuidar de você com carinho, seja nas unidades específicas, enfim, com os exames necessários, em parceria com o seu médico, na sua casa, para que você esteja mais seguro, e cientes de que vocês vão estar tendo todos, o atendimento com todas as normas de segurança, doença, então assim, fiquem tranquilos, que não vão ser contaminados, estamos aqui talvez, também para informar, não só esse assunto de doença cardiovascular na mulher, esse é um assunto que particularmente, eu estudo há muitos anos, eu venho de uma família de mulheres, com problema do coração, e eu era inconformada, quando eu ouvia no início do meu treinamento, de que a doença cardiovascular era do homem, vou estudar muito sobre o assunto, e hoje a gente tem um movimento Coração da Mulher, justamente para levar ao público a oportunidade de esclarecimento, então a gente está tentando levar toda essa informação, para que nós mulheres possamos, como a Day falou, unidas, e é um movimento que espera ter essa sororidade, para que a gente possa realmente mudar esse cenário, então se a gente tiver a oportunidade, de fazer, ter hábitos de vida saudável, tiver essa parceria com o médico, para que ele recomende a regularidade dos exames, das investigações, que a gente tenha hábitos de vida saudável, e principalmente que a gente faça esses exames com regularidade, a saúde vai estar sempre ótima, e a nossa vida emocional e física, porque saúde é saúde física e emocional, para que a gente tenha bem-estar, tudo vai entrar em equilíbrio, e a gente realmente cada vez vai estar melhor, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Olha, eu é que agradeço, é assim, ter tanta informação boa, para poder olhar para si mesma, e cuidar mais da gente, eu acho que a mulher pode ser a protagonista da sua própria saúde, já existem meios para isso, existem lugares que você pode procurar, existem médicos especializados, como por exemplo a doutora Paola, para que cuide da sua saúde, você que é mulher, olhe também para você, tome conta de você, foi o que a Daiane disse, assim, se hoje a gente está comemorando, podemos falar isso, o dia internacional da saúde, da luta pela saúde da mulher, isso não precisa ser apenas no dia de hoje, isso tem que ser todo dia, e para ser todo dia, começa com você, mulher, eu, mulher, olhando para nós mesmas, cuidando de nós mesmas, com generosidade, com amor, com respeito, e assim a gente acaba cuidando até melhor de quem está perto da gente, então eu desejo aqui uma ótima sexta-feira para todos, todas, um bom fim de semana, e que vocês sempre abram bastante os olhos para o coração de vocês, e vamos cuidar do nosso coração que sente, esse coração que sente para nós mulheres, ele é muito importante, vamos sentir positivo, vamos sentir o amor, e não a ansiedade, o estresse, a cobrança, e isso vem com gratidão e generosidade, viu? Um beijo para todas, fiquem com Deus. Beijo grande. Obrigada por ser unir, viu? Mais uma vez, por trazer a informação, democratizar essa informação que muitas vezes fica fechado no consultório médico, ou então nos laboratórios, com uma live dessa, você democratiza essa informação, você leva para quem de fato precisa escutar, e precisa aprender. Mais uma vez, obrigada ao grupo Fleury. Beijo. Grande beijo. Beijo. Tchau.